Ao promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil, através de estudos e pesquisas, a Fundação Getúlio Vargas, desde 1944, é reconhecida internacionalmente por sua excelência acadêmica e metodologias inovadoras. A FGV Projetos é a unidade de assessoria técnica da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela aplicação e desenvolvimento do conhecimento acadêmico gerado e acumulado em suas escolas e institutos. Auxilia organizações públicas e empresariais e do terceiro setor, no Brasil e no exterior. Os recursos gerados são aplicados nas atividades de ensino e pesquisa da própria instituição, contribuindo para a formação dos quadros técnicos e acadêmicos do Brasil. A FGV Projetos reúne capacidade técnica, metodologias inovadoras e uma equipe de profissionais qualificados inteiramente formada por doutores, mestres e especialistas, com experiência comprovada para promover práticas gerenciais eficientes. A unidade também busca soluções para assuntos estratégicos voltados para o desenvolvimento nacional, sempre observando as questões sociais e compartilhando conhecimento atrelado ao crescimento econômico e à sustentabilidade. Entre nossas recentes entregas, destacamos os projetos. PTR Brumadinho, maior programa de transferência de renda, operacionalizado por um ente privado com mais de 100 mil beneficiados. Para a Prefeitura de São Paulo, assessoria e apoio na análise de compatibilidade dos projetos da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Jornada Digital e Jornada ASG, ambos para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Projetos de Transformação Digital, Soluções para Negócios e Iniciativas de Sustentabilidade. Ainda sobre digitalização, realizamos para a ONU análise de práticas internacionais de incentivo à utilização de dados no setor de comércio. Para o SEBRAE, conduzimos dois estudos sobre os impactos econômicos na pandemia COVID-19. Um com foco nos pequenos negócios e outro na cadeia produtiva do turismo. E em São Paulo, apoiamos no Programa de Articulação Regional de Políticas Públicas. Junto ao Governo do Estado de São Paulo, realizamos estudo acerca do impacto econômico de programas de fomento à cultura e economia criativa. No setor de defesa, apoiamos no Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha do Brasil e no Exercício Guardião Cibernético do Exército Brasileiro. Em Energia, participamos de projetos sobre a transição energética no Brasil em colaboração institucional com o Reino Unido para o Brasil Energy Program. Em Educação, apoiamos na estruturação para o BNDES, de concessões e PPPs de unidades escolares que vão atender o município do Recife, Pernambuco e o Estado de São Paulo. Tratando de grandes eventos, fizemos um estudo que avaliou o impacto econômico do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 no município. E atestando nossa versatilidade técnica em soluções direcionadas, realizamos estudos sobre distribuição de slots aeroportuários no aeroporto de Congonhas para azul linhas aéreas. E especialmente no setor de saneamento, possuímos expertise diferenciada de atuação, tendo desenvolvido estudos e modelagens para condução de processos visitatórios públicos de concessões e PPPs para serviços de saneamento. Elaboração e revisão de planos municipais de saneamento. Apoio às organizações de adequação ao novo marco regulatório, com serviços de otimização de modelo societário, ajustamento de operações, modernização de organizações, além de estudos para a construção de novos modelos de negócios. O conhecimento técnico, científico e acadêmico do terceiro mais importante Think Tank do mundo, voltado para o desenvolvimento de soluções direcionadas às organizações públicas e empresariais no Brasil e exterior. FGV Projetos. FGV Projetos.